Eles estão ganhando a mesa dos brasileiros. São os alimentos orgânicos, livres de insumos artificiais, como os adubos químicos e agrotóxicos. Estes alimentos são uma opção mais saudável e também mais saborosa. Encontra tudo, arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, comida de verdade. A carne, ou seja, tudo tem orgânico. Como no tempo dos avós da gente. As frutas e verduras são os alimentos mais procurados nesta loja de produtos orgânicos. Quem cuida de tudo é o seu Camilo. Ele é técnico em agricultura. Ele explica que para comercializar um produto sem agrotóxico, precisa ter esse selo que garante a procedência do produto. Cebolinha, coentro, salsinha, salsão, pimentão. São produtos que as pessoas mais procuram. Além das frutas, maçã, banana, que é o carro-chefe das frutas que o pessoal mais procura, mamão. Então, são frutas e verduras mesmo que as pessoas procuram, que é o que mais contém veneno mesmo, que as pessoas lá fora, que elas buscam alternativa para ter esse consumo mais sustentável e saudável. Mesmo com um valor de mercado mais elevado que os produtos não orgânicos, a procura é crescente. E quem consome encontra benefícios surpreendentes. Você vai consumir um alimento puro, natural, sem agrotóxico, sem veneno. Um alimento com sabor diferenciado, a suculência diferenciada, a cor, a textura. E os nutrientes, né? Os nutrientes estão intactos na forma de serem absorvidos. Você realmente vai comer comida de verdade. Além das frutas e verduras, há também uma infinidade de produtos orgânicos que chegam às prateleiras de todo o Piauí. E como não há produção por aqui, estes produtos vêm de outros estados, como o Ceará e até de outros países, o que encarece ainda mais a alimentação orgânica. A grande maioria vem do Ceará. Principalmente as verduras e uma parte de frutas. A gente traz frutas de São Paulo, a maçã de Santa Catarina, a gente traz de vários lugares assim. Mas o carro-chefe mesmo é aqui na Serra da Ibiapina, que é no Ceará que a gente traz essa grande quantidade para cá.